Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames e em conjunto com Assassin's Creed, a CBR, trago pra vocês hoje mais um vídeo sobre os mistérios envolvendo o mundo da franquia e dúvidas que a gente vê bastante dentro das comunidades, pessoal. Então, de costume, já se prepara que hoje é dia de aula e antes de tudo, assina o botão do like pra fortalecer ainda mais o trabalho que a gente faz aqui no canal. Não sendo inscrito, meu, se inscreva hoje! Faça parte dessa família astronômica no YouTube, beleza? Ah, lembrando que recentemente a gente postou um vídeo explicando sobre a mitologia vista em Assassin's Creed Odyssey e caso você não tenha dado uma espiada lá ainda, o cardzinho tá passando, clica e depois você vê. Tá bom? Pessoal, o intuito do canal GamerLiuGames e da CBR é construir vídeos que abordem o game num todo trazendo, obviamente, muito do que a gente vê nos games de forma bem clara e objetiva como também respostas pra perguntas que vocês nem sabiam que tinham usando a própria lore da franquia. Eu espero de verdade que vocês estejam gostando desse tipo de conteúdo aqui no canal porque cada um deles foi feito com muito carinho pra você e um super empenho de toda a equipe, beleza? Galera, é o seguinte, já se passaram aí muitos anos, né? Desde que a franquia nasceu lá em 2007 e vocês devem se lembrar que a franquia é feita de conceitos tecnológicos, né? Onde duas raças tentam sobreviver, os Isos e os humanos. A ideia de Assassin's Creed sempre foi muito simples, você tem um problema no presente e usa o Animus pra buscar no passado a solução pra esse problema. Isso aí é princípio básico da franquia. Porém, né? Isso acaba confundindo muitas vezes os jogadores pela história que parece se tratar só de um simulador do passado quando na verdade, né? A verdadeira história que se passa ali na franquia, no game e tal é explorar a tecnologia e uma batalha entre os seres da primeira civilização e os humanos. De acordo com o conceito tecnológico, né? A franquia Assassin's Creed tem uma base essencial pra ser compreendida e partindo disso aí, é possível a gente entender, né? E chegar a uma conclusão perfeita e única sobre os seres da primeira civilização. Vocês devem se lembrar que quando os Isos apareceram pela primeira vez na franquia Assassin's Creed, né? Foi... uau! Aquela loucura! Certamente aí foi um dos momentos mais marcantes em Assassin's Creed 2 lá no finalzinho, quando a Minerva apareceu pro Ezio. Vocês se lembram disso aí? É óbvio, é claro que o Ezio ia se assustar vendo aí, entre aspas, um fantasma, né? Em plena era renascentista, que na verdade não era isso, a gente sabe que era um holograma gravado da memória da Minerva e tal, pá. Por isso, o Ezio até questiona a Minerva perguntando se ela era uma deusa. Ela de cara responde que não, que não são deuses, mas sim uma raça que veio antes. Essa cena, pessoal, ela é só uma amostra, né? Que desde a primeira aparição dos Isos na franquia, foi deixado claro que eles não são deuses. É óbvio que existem outras passagens, né? Mas pro vídeo não ficar extenso demais, não vou colocá-las aqui, beleza? Quem viu o vídeo anterior, né? De nome explicando a mitologia em Assassin's Creed, já citei ele aqui. Se lembra que em Odyssey, né? Os Isos mostraram pra Cassandra uma simulação de memórias, né? Vivida por eles, onde ela foi totalmente adaptada. Essa memória foi totalmente adaptada à cultura grega pra que a Cassandra pudesse compreendê-los, pra que ela pudesse entender o que seriam os Isos, né? Depois vocês vejam esses vídeos. Eu tô insistindo porque o vídeo é muito importante. Vejam lá. Sendo assim, pessoal, não, tá? Os Isos não são deuses. São uma raça que não sobreviveu aí ao seu próprio destino. São seres de extrema inteligência que foram capazes de fazer coisas incríveis com a tecnologia que eles tinham. Minerva, né? Ela confirmou não ser uma deusa. Juno várias vezes disse que era uma cientista. E até mesmo Poseidon, né? Na última DLC de Odyssey ficou surpreso quando a Cassandra, ou Alexos e tal, fez exatamente essa pergunta pra ele. E espera que eu viva entre vocês? Uma casa em meio aos deuses? Deuses? Somos muito mais do que a concepção humana de deuses. Seu pai nos chama de aqueles que vieram antes. Mas, como a Letéia disse, somos os Isos. Pessoal, preparem a caneta aí que agora entra algo mais técnico, tá bom? Em termos biológicos, os Isos eram humanoides, né? E a principal diferença deles, dos seres humanos, tá no seu material genético. Nós, seres humanos, somos dotados aí de 46 cromossomos, cromossomos, organizados em dois pares de 23 cromossomos. Sendo, né? Que cada cromossomo é composto de duas fitas. Por isso, a gente chama eles aí de dupla fita. Quem já estudou isso aí tá ligado que eu tô falando. Todas as nossas características, né? Físicas, bioquímicas, metabológicas, né? Estão escritas e codificadas no nosso genoma. No caso dos Isos, o número de cromossomos é o mesmo, 46. Porém, composto de três fitas de DNA, tá? Que chamamos de tripla fita. Logo, 46 cromossomos vezes três fitas é o que corresponde a 138 fitas de DNA. Ou seja, os caras têm uma capacidade de 33,3% a mais pra carregar informações e características. Isso explica a alta capacidade intelectual dos Isos e o desenvolvimento do chamado sentido ISO, que foi citado na última DLC do jogo, tá? Então você soma comigo essa super inteligência dos Isos, mais a tecnologia ultra avançada que eles tinham. Pronto, velho. Os cientistas Isos foram capazes de criar seres à sua semelhança a partir do próprio DNA. Os humanos. E eles foram criados, né? Eles foram desenvolvidos pra uso escravo. Mas e aí? Os humanos haviam sido criados com inteligência própria. Como domar esses bichos? Como controlar os humanos? Foi aí que os Isos desenvolveram aí o que podemos chamar de rédea, né? De, sei lá, velho, mordaça pros seres humanos. As peças do Éden, caras. Os artefatos do Éden nada mais eram do que ferramentas criadas pelos Isos pra controlar a mente humana. Com isso, eles evitariam ter qualquer vontade desobedecida, podiam evitar rebeliões, né? E assim por diante, já que a produção dos humanos passou a ser muito frequente e os seus números estavam ficando cada vez mais altos. Então era necessário, sim, controlá-los de certa forma. Uma vez que um ser humano tinha sua mente tomada por uma peça do Éden, cara, os Isos poderiam passar pra eles qualquer imagem que eles quisessem. Se passar por um ser celestial, concordam comigo que era a melhor maneira pra obter reverência, obediência, né? E nem que fosse obediência por temor, mas tinham. Então, em resumo, um Isos sai de manhã pra ir na feira da esquina, compra ali uns 20 escravos humanos e controla cada um deles com seu dispositivo precursor. É isso. Galera, dessa forma, né, os mitos sobre deuses foram se alastrando conforme o passar dos anos. Por isso que eu digo pra vocês que toda mitologia existente na franquia Assassin's Creed é proveniente da tecnologia ISO. E muitos humanos acreditam em deuses por conta que os Isos se passavam por seres especiais pra serem obedecidos. E isso ficou claro, né? Chega até a bugar a cabeça acreditar que em Assassin's Creed até mesmo Deus provavelmente foi, sim, um simples ISO que talvez tenha comprado aí na sua era uma quantidade absurda de humanos e inserido na mente de cada um essa ideia. Pesado, né? E quando eu falo um mero ISO, pessoal, é isso mesmo. Eles eram como que pessoas normais, né? Eles eram muito parecidos com os humanos no dia a dia. A gente vê isso mesmo em Atlântida nessa última DLC, não é verdade? Eu mesmo falei que o primeiro capítulo parecia mais uma novela mexicana cheia de intrigas, ciúmes e não sei o quê. Mas eles eram assim e eu vou ter que aceitar. Não adianta, meu. Quantos Isos egoístas e manipuladores a gente viu na DLC, né? Esses provavelmente eram vistos aí pelos humanos como deuses maus, né? Eles eram aí os deuses maus que a gente conhece em diversas mitologias, né? Ao redor das crenças do mundo. Da mesma forma, existiam Isos bons que gostavam e se afeiçoavam aos humanos. Em uma das pedreiras de mineração de adamante lá na DLC em Atlântida, né? É possível a gente ler em um dos monólitos uma narração em que os Isos ficaram até impressionados, né? De como havia sido excelente a ideia de trocar máquinas pelos humanos. Porque os humanos cantavam no trabalho, deixando o ambiente até mais alegre. Vocês perceberam? Existiam sim Isos que protegiam e amavam os humanos. E esses claramente eram, aos olhos dos humanos, os deuses benévolos. Qualquer mitologia ao redor do mundo trata dessa dualidade aí do bem versus o mal. E no mundo de Assassin's Creed, todos vieram do mesmo lugar. Inclusive, até legal citar, né? Que existe na mitologia relatos aí sobre relações entre deuses e humanos que geravam aí os semideuses. Até na Bíblia, até na Bíblia, é citado uma parte onde os anjos caíram e conheceram os humanos, né? E desses geraram os grandes gigantes da Terra. Cara, na Lord Assassin's Creed nós temos aí o Fannis. Um Niso que teve relação com uma humana e gerou assim Eva, a primeira híbrida, a primeira semideusa, digamos assim. Caras, tudo se encaixa de forma equivalente à crença humana em deuses. Inclusive, explica o porquê das grandes civilizações serem todos politeístas, né? E de seus deuses, apesar de nomes diferentes, terem as características praticamente idênticas. Vocês estão vendo? Cara, é incrível, é incrível. Os anos se passaram, séculos também, o mundo acabou, né? Recomeçou do zero e poucos humanos restaram pra restaurar a vida na Terra. Adivinha qual a memória que eles tinham dos seus amos, dos seus senhores? Exatamente a ideia, a lembrança de que eles eram deuses e não seus criadores tecnológicos. É como aquela velha frase, né? Uma boa mentira contada, muitas vezes, sempre se torna uma grande verdade. E foi isso que aconteceu entre os Isos e os humanos. Por isso que séculos após a grande catástrofe de Toba, os Isos continuaram sendo reverenciados como deuses. Quando, na verdade, tudo era lenda historinha da carochinha. Em 13 anos de franquia, pessoal, após vários e vários conteúdos aí, está mais que confirmado que eles não passaram de cientistas que vendiam entre os seus os produtos que construíam. Sinceramente, cada novo vídeo que eu faço, eu me apaixono ainda mais pela franquia Assassin's Creed e notar como tudo foi bem colocado, muito bem encaixado, explicado. E acho que, e volto a dizer, né? Volto a afirmar aqui que o chan da franquia é o lance de conseguirem explicação pra tudo no mundo real, inserindo a lore criada pro jogo. Cara, não é demais isso? O fato é que, por enquanto, Assassin's Creed não nos mostrou nenhum deus, tá? Porém, porém, podemos ter aí futuramente o primeiro, ou melhor, a primeira deusa do tempo no game. Mas isso aí é história pra um próximo vídeo, no qual, com certeza, vocês não precisam ter dúvida, nós vamos trazer e explicar certinho, tá? Galera, é isso, tá? Quando, em uma conversa com seus amigos, alguém afirmar que os Isos são deuses, para todo mundo e mostra pra eles o que você aprendeu aqui hoje. Eram seres muito inteligentes, com uma tecnologia muito à frente do seu tempo, e que com isso, né, eles conseguiram desenvolver seres com sua semelhança, mas não tão avançados a ponto de tê-los como escravo, através de controladores conhecidos na franquia como Artefatos do Éden. Ficou claro? Eu espero que sim. E tendo qualquer dúvida, pessoal, coloquem aqui no comentário, como também, a opinião de vocês a respeito disso tudo, a respeito desse tipo de conteúdo que a gente tá trazendo aqui. Pra gente poder continuar, né, é preciso saber o que vocês estão achando. Não adianta fazer algo que vocês não curtam, né? Então, por favor, colabora com a gente dando a sua opinião, seja ela a favor ou não do projeto, tá bom? É importante a gente saber. Não se esqueçam de seguir o Lil nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, beleza? Se não conhece a nossa comunidade no Amino, link tá na descrição, vai lá conhecer, como também a página Assassin's Creed ACBR no Facebook, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!